Pessoal, vamos segmentar ela aí galera Vamos tentar fazer alguns acabamentos nesse pilão aqui agora Vai ficar mais fácil de eu estar transportando ele Começar a fazer a cinturinha dele aqui Pra nós ficar mais maneiro um pouco Também não adianta ficar com o pilão, né? Apesar desse jeito também, né galera? Vou colocar esse óculos aqui Deixa eu ver aqui mais ou menos Vou deixar essa marcação aqui Mais alto um pouquinho só, aqui é o pilão de velocidade só com a carga 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 só com a carga